Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito Despoderado até o Jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares e Vitor Pinheiro o programa Espaço Jovem. Fala galera do Espaço Jovem e no programa de hoje nós iremos conhecer um evento muito especial. Evento esse organizado virtualmente. Evento chamado Liga das Mocidades. Pra gente conhecer um pouquinho do Liga das Mocidades irá participar o coordenador do evento, Vitor Moré. Ele que é de São Paulo e vai falar um pouquinho pra gente como é que é esse evento. Olá Vitor, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, agradeço muito a participação, estou muito feliz de estar aqui falando um pouco sobre esse evento. Foi muito importante pra nós, acredito que pra todos que participaram, né? Então, estou muito feliz dessa oportunidade de falar sobre ele aqui com vocês. Vitor, como é que surgiu a ideia desse evento Liga das Mocidades? Então, a Liga das Mocidades, ela surgiu, né? De um evento que a gente já tem aqui, que acontece aqui na minha cidade, que é Franca, e é um evento presencial muito parecido com o que aconteceu na Liga das Mocidades Online, que inclui também atividades, com a diferença que é presencial. O pessoal participa de gincana, apresentação artística, tem arrecadação, provas doutrinadas também. E como esse ano não ia ter esse evento presencial por causa da pandemia, surgiu essa ideia, que foi, ela surgiu numa conversa totalmente informal e fomos desenvolvendo e quando a gente viu, ela aconteceu. Então, não foi nada planejado, assim, não foi algo que a gente planejou por muito tempo. Não, foi de uma conversa e juntando equipe, o pessoal apoiou, o pessoal gostou, abraçou a ideia. A gente contou com uma equipe direta e indiretamente de pessoas trabalhando num evento de 50 pessoas, né? Porque o evento, desde a ideia, desde falar assim, ó, vamos fazer o evento online até pronto, o evento está acontecendo. Foram apenas 40 dias, né? Quem já desenvolveu um evento, já organizou um evento, sabe que é um tempo muito curto, né? Para idealizar o evento, executar o evento e, então, assim, foram 50 pessoas trabalhando intensamente para a gente chegar no resultado que a gente teve, que foi muito positivo, né? Um evento online, onde a gente reuniu pessoas do Brasil todo, foram 17 estados do Brasil participando do evento, né? Inclusive, incluindo o Rio, né? Que teve muita participação, o pessoal do Rio foi terceiro estado, com mais participantes na Liga das Mocidades, né? Então, foi um evento assim, ele tomou proporções que a gente não esperava, pensa que inicialmente ele ia ser só para a nossa cidade, aí ele expandiu para o estado e, quando a gente viu, ele estava no Brasil inteiro, né? Então, foi assim que surgiu, foi de uma ideia, vamos fazer um evento online, baseado nesse presencial? Vamos! E, disso daí para frente, a coisa só foi acontecendo. E, Vitor, você estava falando que esse evento é inspirado no evento, né? Da Difranca, né? De São Paulo. Isso. Como é que funciona esse evento, que é a Semana das Mocidades? Como é que é essa Semana das Mocidades? A Semana das Mocidades é um evento presencial, né? Que ele acontece, ele chama Semana das Mocidades, mas eles são quatro dias, na verdade. Ele acontece na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E ele envolve atividades, que a gente tenta incluir todo mundo nessas atividades, né? Então, ele inclui atividades artísticas, atividades esportivas, atividades culturais, atividades doutrinares. Então, nesses quatro dias, a gente tem o que a gente chama de atividade física, né? Que são aqui, a gincana, que são competições, tem basquete, futebol, esporte, vôlei, tem gincana, aquele de colocar o saco no pé e sair pulando, carregar ovo na colher. Então, assim, é uma atividade bem para movimentar o pessoal mesmo, né? Para explorar as habilidades físicas do pessoal, né? E aí, junto com isso, também tem atividades para as pessoas que não gostam tanto de se mover, de se movimentar, mas que gostam de usar inteligência. Aqui a gente trabalha com xadrez, montar quebra-cabeça, então, são várias atividades para unir o pessoal, para o pessoal colaborativamente, né? O pessoal, que é tudo separado em equipe, né? Como aqui em Franca, tem menos, né? São menos pessoas, tem menos gente participando, né? Do que a Liga das Mostradas faz, a gente divide em duas equipes, e aí essas equipes se unem e colaborando entre si, elas tentam vencer a competição, né? Então, começa nessas atividades, aí a gente tem também o pizzarau, que aí é uma noite que a gente chama de pizza e artes, que é quando na verdade o pessoal vai muito motivado pela pizza, né? Para comer, mas em paralelo a isso também tem as apresentações artísticas, que aí o pessoal que gosta dessa parte artística, cultural, né? Aí se apresenta com dança, se apresenta com declamação de poesia, é uma noite, assim, extremamente agradável, muito legal. A gente tem também o caça ao tesouro doutrinário, que é uma atividade muito interessante que acontece, que eu acredito que acontece em outras casas também, essa atividade, porque ela é muito comum, né? Que a gente vai dando pista para o pessoal, o pessoal é tipo, ah, a próxima pista está em tal local, aí todo mundo sai na rua e vai atrás dessa, da próxima pista e até achar o tesouro, né? No caça ao tesouro. Então, são quatro dias de atividade intensa que a gente tenta, tanto que a gente tenta tanto incluir pessoas, que dentro do caça ao tesouro a gente tem equipe de rua, que é o pessoal que vai mesmo correr atrás do tesouro, e equipe técnica, que é a equipe que fica numa sala mesmo desvendando, né? Os puzzles, vamos dizer assim, né? Da competição, então, que não precisa correr, que não precisa se movimentar. Então, toda semana das mocidades, ela é muito inclusiva nesse sentido. A gente faz um trabalho muito grande também, para não incentivar a competição, a competitividade das pessoas, para ser um trabalho mais colaborativo do que competitivo, né? A gente incentiva mais as equipes, os integrantes se ajudarem, se unirem, do que a competição com a outra equipe, né? Então, assim, é basicamente isso, a semana das mocidades, que foi o evento que inspirou a Liga das das mocidades. Aí, vocês trouxeram todos esses eventos, que ocorriam na semana, para a Liga das mocidades também, correto? Mas tem um que me chamou bastante a atenção, que eu vi que vocês fizeram um evento de cosplay espírita. É tipo, de onde surgiu essa ideia de juntar cosplay com o espiritismo, ou alguém que coordena fazer cosplay, como é que foi? Então, o cosplay espírita, ele já existe dentro da semana das mocidades, só que a gente chama ele de caracterização. E todo ano é de um jeito, cada ano a gente faz de um jeito. Então, tem ano que é personalidade espírita, tem ano que era personalidade bíblica, tem ano que a gente deixou livre. Então, o pessoal até se fantasiou de chave, sabe? Então, é um evento bem legal. Então, ele veio também, ele faz parte das atividades, que eu falo que são as atividades esportivas, né? Ele está enquadrado dentro dessas atividades. O pessoal lá, na hora mesmo, já leva fantasia, se fantasia, e cada equipe faz uma, né? A diferença da Liga das mocidades é que não era uma por equipe. Quem quisesse fazer o cosplay, podia fazer. Então, a gente teve bastante, a gente teve uma média de 30 cosplay enviados. Então, o pessoal gostou muito da ideia. Então, a ideia veio daí. E aí, como ia ser uma coisa mais abrangente, a gente falou, não, vamos fazer, né? Temática, personalidade espírita. E aí, aconteceu, o pessoal gostou, veio. Eu acredito que foi uma das partes mais legais mesmo da Liga das mocidades. É, Vitor, eu ia te perguntar, assim, tipo, no sentido bem direto mesmo. É, o que é, né? No caso, né? O que foi a Liga das mocidades? A Liga das mocidades, ela foi um evento online pra suprir uma brecha que a gente identificou que estava acontecendo dentro do movimento espírita, que era um evento que movimentasse as pessoas dentro da quarentena. Que, como a gente, por isso que a gente percebeu, o que mais causou, o que mais fez a gente sentir falta da Semana das mocidades, é a gente ver todo mundo muito parado, dentro de casa, é, sem muito o que fazer, vamos usar esse termo, né? E a Liga das mocidades, ela veio pra suprir isso. Então, quando a gente teve a ideia, a gente falou, não, a gente precisa fazer as pessoas se movimentarem, a gente precisa fazer as pessoas se engajarem em alguma coisa diferente, que elas possam interagir, que elas possam se movimentar e que depois vem do resultado mesmo, porque depois a gente fez, né, um formulário, perguntando pro pessoal o que eles acharam e tudo mais, e muita gente relatou exatamente isso, que foi a oportunidade deles de descobrirem coisas que podiam fazer em casa, que eles nem sabiam que eles podiam fazer em casa. Então, o evento da Liga das mocidades é isso, foi um evento online com o objetivo de fazerem as pessoas, de certa forma, saírem da mesmice, sair daquela inércia que as pessoas estavam por causa da pandemia, né? E, Vitor, como é que foi pra você estar adaptando o evento, que era a Semana das mocidades, para o Liga das mocidades? Como é que vocês conseguiram adaptar esse evento? Como é que foi essa organização? Você também estava falando nos bastidores com a gente também, ficaram impressionados com o número de pessoas, que vocês esperavam um quantitativo menor, como é que foi isso? Então, como a gente já tinha uma experiência com a Semana das mocidades, então foi mais tranquilo planejar. Então, a gente adaptou, e outra coisa também, eu sou publicitário, eu trabalho com tecnologia. Então, eu já tenho meio que a pegada de, ah, como fazer aí algo online, né? Como fazer um site, como fazer um aplicativo. Então, isso aí ajudou bastante também. Então, quando a gente começou a planejar, a gente já tinha mais ou menos quais seriam as possibilidades técnicas que a gente poderia utilizar para fazer isso acontecer. Então, quando a gente pensou assim, ah, vamos passar as provas físicas para uma atividade onde a pessoa possa acessar um aplicativo, possa ler as instruções da prova, possa filmar o vídeo, possa enviar o vídeo para a gente. Então, a gente já tinha esse caminho, mais ou menos. Então, o trabalho, na verdade, foi, por exemplo, como que a gente transforma uma gincana numa atividade online, né? E aí, a coisa foi surgindo muito naturalmente. A gente sabe que a gente teve muito apoio da espiritualidade. Não foi um evento criado só por nós. Isso a gente tem total consciência. Então, a gente teve muita inspiração. Então, por exemplo, ah, que nem foi perguntado o cosplay, né? Como que ele veio? A gente, simplesmente, como que a gente transforma o cosplay que já acontece na semana das mocidades dentro de uma liga das mocidades que é um evento online? Bom, a pessoa vai, tira a foto, envia a foto para a gente por um aplicativo. Aí, por esse aplicativo, a gente já envia a foto para os jurados para verem qual que foi a melhor categorização, né? Do cosplay e tudo mais. Então, essa parte do planejamento, ela acabou sendo tranquila, até a gente formalizar mesmo o evento, né? A gente foi muito bem inspirado, a gente já tinha essa experiência na semana das mocidades, então a gente conseguiu encaixar praticamente tudo e até um pouquinho mais do que tinha na semana das mocidades dentro da liga das mocidades. Aí, o que você falou que é muito interessante é que realmente a gente não esperava, a gente não tinha muita visão de onde que isso chegaria. Então, como tudo começou para acontecer dentro da nossa cidade, ou seja, a gente tem um controle, a gente conhece os dirigentes, os evangelizadores, mas seria muito fácil. Por quê? Porque a gente daria as instruções, a gente explicaria para o pessoal como que isso aconteceria e o que seria o site da liga das mocidades? O site da liga das mocidades seria o apoio ao evento. Então, ele não precisaria ser autoexplicativo, ele não precisaria ter muita coisa, mas conforme a coisa foi crescendo, aí o site passou o seu evento, porque o contato que a maioria das pessoas estavam tendo com o evento era através do site. Então, a gente ainda teve que refazer todo o site, deixando muito mais informativo, criar um como fazer para cada atividade, como fazer para cada prova, porque o contato de muita gente estava sendo só o site. Então, aí que a coisa começou a sair um pouco desse controle, desse planejamento simples que a gente fez, para a gente ter que fazer uma coisa mais elaborada, que é aí que a gente teve que contar com muita gente, trabalhando junto com a gente. Então, era um negócio de passar texto, ó, você vai ter que fazer o texto de tal atividade, passava para um, passava para outro. Então, conforme a coisa foi acontecendo, realmente aquilo fugiu completamente do que a gente tinha de expectativa, né? Que a gente, uma expectativa assim, não, se o evento fizer sucesso mesmo, vão ser 100 cadastros que a gente vai conseguir. E no final, a gente teve 550 cadastros, cadastros, né, do Brasil inteiro. Então, quando a gente viu, de repente, né, o evento vai começar, a gente tem 550 pessoas que se disporam a fazer esse cadastro, a gente falou, vixi, o que vai acontecer, né? A gente não sabia a proporção que isso iria tomar, né? E no final, que se engajaram mesmo no evento, foram 230 pessoas, uma média, né, de 230 pessoas que participaram mesmo ativamente, né? E aí, a gente teve, né, que correr atrás, por exemplo, de um moderador de grupo para WhatsApp, né, porque todo mundo acabou se reunindo em grupos de WhatsApp, né, que foi uma coisa também que a gente não sabia se o pessoal ia aderir, porque quando a gente planeja o evento, a gente imagina um caminho. Quando o evento começa, ele pode tomar um caminho completamente diferente, né? Então, a gente fez mural de mensagem dentro do site, a gente não sabia como que as pessoas iam interagir dentro da Liga das Mocidades, né? Porque, ah, será que a pessoa vai querer entrar num grupo de WhatsApp, participar do evento espírita? E quando a gente liberou os grupos de WhatsApp, foi incrível, assim, a partir do sorteio das equipes, que foi quando a gente liberou os grupos de WhatsApp, o WhatsApp virou, assim, porque eu tava em todos, né, eu acabei participando dos quatro grupos, né, e era uma coisa assim, de acumulava mil mensagens em coisa de uma hora, uma hora e meia, já tava lá mil mensagens em cada grupo, entendeu? E aí que a gente, e aí foi pelos grupos de WhatsApp que a gente começou a ter consciência da proporção que o evento tomou. A gente falou, gente, o pessoal realmente, ó, o pessoal se engajou, o pessoal tá participando, o pessoal tá se comunicando, o pessoal tá se conhecendo, né, então foi a partir daí que caiu a ficha, falou, não, peraí, a gente vai ter que, a gente vai ter que trabalhar muito nesses dias de evento, porque a gente, é, a gente comparou muito com o evento presencial, né, porque até então a gente achava que ia ser um evento mais simples, que ia ser uma coisa mais tranquila de levar, né, e não, e ele foi um evento assim, deu o mesmo cansaço, né, deu o mesmo trabalho dos eventos presenciais que a gente faz, né, pela quantidade de pessoas e principalmente pelo engajamento das pessoas, que foi uma coisa que surpreendeu, assim, a gente total, as atividades, as provas, a gente esperava, tipo, ah, vamos fazer 50, ah, se o pessoal fizer, tipo, 10, 50, fizer umas 15, 20, tá ótimo, né, e na verdade praticamente todas as atividades foram feitas por mais de uma pessoa, né, então a gente teve, se eu não me engano, 960 atividades cumpridas pelo pessoal, foi muita coisa, né, o pessoal que tava validando os vídeos, né, porque o pessoal cumpria a atividade, enviava o vídeo pra gente, a gente tinha que assistir o vídeo da pessoa pra ver se a pessoa fez certinho, a quantidade de polichinelo tinha que fazer, a quantidade de abdominal tinha que fazer, esse pessoal ficou doido, porque a gente nunca esperava essa quantidade de vídeo chegar pra nós, então, foi bem legal fugir, né, fugir da nossa expectativa, né, pra uma perspectiva melhor do que a gente imaginava. Vitor, assim, foi surpreendente agora você falar que 500 jovens de todo o Brasil participaram de um evento como esse, assim, porque a gente tem visto muito, né, nas casas espíritas essa questão da evasão e pelo que a gente tem ficado sabendo de outros eventos espíritas, o quantitativo tem sido muito pequeno e reunir 500 jovens, né, num evento como esse é um ganho muito grande. Agora, eu queria saber uma coisa, você falou que houve provas, né, e inclusive também houve oficinas que foram com apoio da UZ, né, como é que foram essas provas que aconteceram e quais foram essas oficinas? Então, as provas foram 50 provas, eu não vou saber todas de cabeça agora, mas assim, eram provas que a gente tentou fazer níveis de dificuldade, então a gente tentou fazer umas mais fáceis, então, por exemplo, tinha o lip sync, né, que era você literalmente dublar uma música, que era uma coisa que a maioria das pessoas fizeram, né. Aí tinha fazer embaixadinha com bolinha de papel, tinha acertar bolinha de papel em lata de Nescau, construir castelo com cartas, né, tinha prancha, pro pessoal que gosta do crossfit, né, aquela atividade de abdominal com prancha, a própria abdominal, flexão, ficar, plantar bananeira, então assim, eram várias atividades físicas com níveis de dificuldade diferentes, e umas muito difíceis, tipo, acertar um aviãozinho de papel, uma distância de dois metros, numa garrafa de, numa latinha de toddy, duas vezes seguidas, e conseguiram. Fazer essa façanha. Coisa assim, a gente colocou umas prós, falando, não, isso aqui a gente vai colocar pra ninguém conseguir, e o pessoal conseguiu, mesmo as mais difíceis, né, tipo golfe, que tinha que acertar utilizando um rodo, uma vassoura, uma bolinha de papel também, numa garrafa de toddy, numa latinha de toddy, a dois metros, tinha que acertar duas vezes seguidas, e conseguiram também, então o pessoal se engajou muito nas atividades. As oficinas, que aí foi feito pela, pela, pelas assessorias da Uzi, né, aí eu veio assim, eu não sei, porque como eu estava muito ligado nessa parte técnica do evento, né, de desenvolver o site, as atividades e tudo mais, eu acabei não participando do desenvolvimento das oficinas, então eu não sei quais foram os temas certinhos da oficina, mas eu sei que foram temas, muitos deles baseados na situação atual que a gente se encontra, né, da pandemia, todos eles assim, porque eu conheço o pessoal que coordenou, que foram os facilitadores das oficinas, todo mundo muito bem preparado, pessoas assim, que eu tenho certeza que, pelas próprias avaliações que o pessoal enviou, né, as pessoas foram muito bem preparadas, muito afiadas no tema que eles estavam aplicando, né, então foi bem, foi muito legal, foi muito elogiado as oficinas, o pessoal gostou bastante. E Vitor, como é que está sendo para os jovens de Franca, né, esse período da pandemia, onde todo mundo teve, né, que ficar esse período todo em casa, como é que está sendo para os jovens assimilar isso tudo? É, o que eu estou sentindo muito do jovem, é que eles estão caindo muito na mesmice, né, já, no começo teve a empolgação, no começo teve até uns que falavam, ah, é até melhor assim online mesmo, finalmente a gente está podendo, né, usar tecnologia, esse formato antigo que a gente tinha, né, geralmente o jovem ele tem esses ideais, né, então no começo eu acho que foi muito como empolgação, o pessoal gostou, estava achando tudo diferente, e aí o problema é que começou a cansar, né, começou aquilo que eu falei, entrar naquela inércia, e o pessoal viu que não era mais tão legal assim, por exemplo, não ter que ir presencialmente participar das coisas, começou a cair na mesmice de atividade, né, a escola tinha a mesma atividade, aí, ah, eu faço um curso de música, eu estou na mesma, fazendo com o mesmo sistema, com o mesmo software, na mesma reunião que eu fazia, que eu estava na escola agora há pouco, aí caia dentro das atividades espíritas também, evangelização, né, então, eu estava sentindo que o pessoal estava muito cansado já, né, estava muito buscando coisas novas, né, e o jovem, ele não para, né, o jovem, ele tem uma energia, né, a gente é jovem, então a gente sabe como que é, né, a gente sabe que tem uma energia, que precisa extravasar essa energia, né, então, muito dessa visão, dessa necessidade do jovem de extravasar essa energia que surgiu, né, tanto que a gente pensa, nossa, imagina uma semana das mocidades agora, né, esse pessoal tudo sendo de casa, indo lá praticando atividade física e tudo mais, e isso foi a motivação, né, pra gente falar, não, vamos jogar isso online, a gente consegue fazer isso online, a gente consegue gerar essa movimentação, a gente consegue movimentar essa energia do jovem utilizando ferramentas online, né, a gente tem o caminho, né, a gente tem desenvolvedores pra isso, a gente tem pessoas capazes de fazer isso, a gente tem uma equipe pra coordenar isso, então, por que não utilizar um evento online pra isso, né, pra tirar o jovem dessa inércia, né, então, o que eu sentia nos jovens era isso, era que tava todo mundo muito desmotivado, muito, já não tinha mais aquela empolgação, aquele brilho, né, que a gente geralmente, a gente que trabalha muito com jovens, a gente vê esse brilho nos jovens, né, e eles estavam meio que amuados nesse, nessa energia, né, e eu acho que a Liga da Universidade veio e movimentou, né, mesmo que por poucos dias e algumas pessoas apenas, mas esses que participaram, deu pra sentir claramente como que essa energia foi extravasada. É, Victor, eu fiquei pensando, enquanto você falava, qual foi o maior desafio de colocar um evento, tipo, com um mês, assim, né, que vocês tiveram, né, pra montar e tudo, tipo, em prática, assim, no sentido de, tipo assim, de você ver o evento crescendo, sabe, assim, quando começou a crescer, o que que você achou mais desafiante, assim, nesse processo? Olha, na verdade, foram tantos desafios que eu acho que eu não vou saber falar qual que foi o maior, porque, como a gente estava tendo um auxílio espiritual muito grande nesse evento, então a gente estava muito inspirado, a gente estava recebendo muita, muitas boas intuições, então tudo que ia surgindo, a gente conseguia resolver muito rápido, mas é igual, igual no evento presencial, né, tipo, tem um evento que aconteceu aqui na cidade de Franca, né, que a gente chama de Comenesp, que é o encontro de jovens, que a gente reúne todo mundo numa escola, eram 150 pessoas, né, todo mundo participando do evento, e de repente, à noite, quando ia começar o banho dos participantes, acabou a água, a caixa d'água secou, e aí, a gente teve que ir atrás de pessoa pra consertar, não sei o que, e esse desespero que aconteceu nesse evento presencial, né, a gente sentiu ele inúmeras vezes na Liga das Cidades, então tinha várias situações de falar, meu Deus, e agora, o que a gente faz, né, como que a gente vai sair disso, mas é impressionante como a gente conta com o auxílio espiritual, e a gente contou também nesse evento Liga das Cidades com muitas pessoas boas trabalhando com a gente, tudo que aparecendo, a gente já, não, eu acho que isso aqui é pessoa, vamos passar isso pra aquela pessoa, a pessoa ia lá e conseguia resolver, entendeu? Eu acho que o susto, o maior desafio, quando a gente falou, não, é, o que que a gente vai fazer a partir de agora? Foi exatamente quando as atividades começaram a acontecer de uma forma muito intensa, e a gente não tinha um, vamos dizer, uma força de trabalho preparada pra lidar com tanta atividade, né, a nossa sorte foi que a gente tinha o sistema, né, quando quando o sistema foi desenvolvido da Liga das Cidades, ele já foi desenvolvido de uma forma pra facilitar, por exemplo, a pessoa cumprir uma prova, então, pra gente contabilizar ponto pra equipe, era feito de forma automática pelo sistema, e isso não ia ser feito, porque, como a gente esperava que seriam muito poucas as pessoas que engajariam mesmo no evento, ele falou, não, imagina a gente contabilizar ponto aí pra 30, 50 eventos que o pessoal vai enviar, a gente faz isso, né, e aí por uma intuição, por uma inspiração, a gente pensou, não, vamos fazer o negócio certinho, vamos fazer o sistema certinho, com o sistema de aprovação, com o sistema, né, de, inclusive, reprovação, quando a atividade não era validada, a gente tinha que informar o membro do porquê que ela não foi validada, né, então, a pessoa só cumpriu, ela tinha que fazer 10 abdominais e só fez 8, então ela não podia simplesmente ir lá e falar, ó, a sua não valeu, você tinha que justificar por que não valeu, e tudo isso era automatizado pelo sistema. Então, isso foi assim, quando eu penso assim, numa intuição, que, nossa, se não tivesse isso, que é uma coisa que não teria, não teria dado certo o evento, foi exatamente essa, esse cuidado que o sistema foi feito pra conseguir segurar o evento, um evento do tamanho que ele foi. Então, o susto foi esse, e agora, o que a gente faz, né, pensa, de repente, a gente liberou as atividades em coisa de 2 horas, a gente já tinha mais de 200 atividades pra moderar, e foi uma coisa assim, completamente fora da nossa perspectiva, né, então, mas assim, esse foi um, né, foram várias as surpresas que a gente teve no evento, né, sorte que a maioria das surpresas foram muito agradáveis, né, então, as surpresas mesmo que meio que tirou o nosso chão de falar, nossa, e agora? Foram poucas, né, porque por esse auxílio que a gente tava tendo, né, tanto da equipe, aqui no nosso plano, né, quanto a equipe espiritual que auxiliou, assim, de uma forma enorme o evento, isso foi sentido por todos, assim, a energia que tava, né, foi, esse auxílio espiritual foi muito presente em todo o evento. E nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. Participe enviando sua sugestão ou pedindo sua música. Espaço Jovem, arroba, rádio, rio de janeiro, ponto, am, ponto, br. Voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Espaço Jovem. Vitor, você sente que você aprendeu algo organizando esse evento? Rapaz, eu aprendi tanta coisa, desde a concepção do projeto, desde as possibilidades que abriram, até a visão completamente, assim, minha visão mudou completamente sobre a participação do Jovem em algo, porque a minha cabeça era extremamente limitada no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Franca. Tanto que essa visão limitada que eu tinha do evento, que eu falava, ah, se a gente conseguir colocar 50 pessoas no evento, tá de bom tamanho. Eu descobri que é uma visão extremamente limitada que eu tinha, né? Que, na verdade, o engajamento do jovem, o modelo de se trabalhar com o jovem, ele vai muito além do que eu sei que existe aqui, né? Na minha cidade, no meu estado. Então, o meu maior aprendizado foi esse. Como que existem pessoas diferentes em cultura, né? Diferentes em personalidades, que a gente não convive aqui nos eventos presenciais, mas que estão presentes no Brasil inteiro, cada uma com a sua individualidade, cada uma com as suas características e que, juntos, são capazes de fazer um evento como foi a Liga das Mocidades. Se fosse um evento, eu tenho certeza que se fosse um evento só nosso aqui, né, que só tivessem participantes da nossa região, ele seria um evento completamente diferente. E eu acho que toda essa energia, tudo que de melhor teve na Liga das Mocidades foi exatamente por ele ter acontecido com pessoas do Brasil inteiro. E é engraçado, porque, olha, foram ativamente, foram cerca de 230 pessoas, né? Porque muita pessoa se cadastrou. Essas 550 pessoas que se cadastraram no evento, muitas foram, se cadastraram por curiosidade, né? Queria ver como que era, queria entender e esses 230 realmente participaram. E quando a gente fez a estatística mesmo de pessoas que participaram, não teve uma concentração de grupos. Então, lógico que Franca, como a organização é daqui, teve muito participante de Franca. Mas dos demais estados, das demais cidades, mesmo no estado de São Paulo, era tipo assim, tinha cidade lá em Sergipe, que eram dois participantes. Aí tinha a cidade, tinha uma pessoa, por exemplo, do Maranhão. Aí tinha, entendeu? Então, você via que não tinha uma coisa centralizada acontecendo. Não, não foi um evento regional. Realmente foi um evento misto de pessoas do Brasil inteiro, que se juntaram e formaram o que foi a Liga das Mocidades. Então, o meu maior aprendizado foi esse. Foi como que o meu pensamento é limitado ao micro espaço que eu vivo. Isso foi o meu, foi o meu pessoal. Porque nas conversas que a gente teve, avaliando o evento, o pessoal falou, cada um pegou uma coisa. Então, cada pessoa se apegou a um aprendizado. Então, quem coordenou, quem participou da mentoria dos grupos de WhatsApp das equipes, tiveram uma visão completamente particular deles também, né? Então, assim, pra toda a equipe que participou foi um aprendizado enorme. Tanto que qualquer evento espírita, ou qualquer evento que eu for fazer hoje na minha vida, ele vai ser completamente diferente pela experiência que eu tive na Liga das Mocidades. Aprendi muita coisa, inclusive, contar com pessoas, né? Porque igual foi muito comentado aqui, que foi um evento que tomou uma proporção que a gente não esperava e como que a gente ter uma equipe, como a gente poder contar com pessoas preparadas e principalmente dispostas para o trabalho é importante. Porque o grupo mesmo que teve a idealização da Liga das Mocidades eram quatro pessoas. E a gente achava que em quatro pessoas a gente fazia um evento desse com uma mão nas costas, né? Até ele tomar a proporção que ele tomou, né? E ter essa necessidade de 50 pessoas trabalhando direto e indiretamente nesse evento, né? Então, assim, foram muitos aprendizados. Eu falo que o primeiro, eu falo para todo mundo, é uma coisa que eu comentei com todo mundo aqui, né? Da organização que participou. O que mais ganhou com esse evento fui eu. Porque eu aprendi muito, né? Porque eu não fiz ele sozinho. Mas quem deu o pontapé, né? Quem falou, gente, vamos fazer esse evento? Fui eu. Então, desde esse pontapé inicial que eu dei até começar a receber os feedbacks, né? Do pessoal, nossa, foi assim. Foram 40 dias, né? Da idealização do evento até o final do evento, foram 50 dias, né? A gente tem que contar os dias do evento também. Então, foram 50 dias de, assim, puro aprendizado também. Eu aprendi muito mesmo. Vitor, é interessante você estar comentando isso, né? Porque a gente tem percebido que as pessoas estão se surpreendendo como os eventos regionais, né? Estão agregando tantas pessoas. Eu tenho contato com outros coordenadores de mocidades, né? Tenho comentado que tem participado muitas pessoas de fora. Eu acho que as pessoas querem conhecer como é que funcionam os encontros de mocidades nos outros locais, nos outros estados, enfim, no Brasil como um todo. Quem é do movimento espírita, o jovem que é do movimento espírita, ele quer falar de doutrina, ele quer conhecer a doutrina, ele quer conhecer mais jovens que falem sobre a doutrina. E o único encontro presencial que eu vejo que consegue reunir todos esses jovens, né, é a Combrage. No ano passado aconteceu a Combrage em Brasília, tive a oportunidade de participar, né? E, assim, a gente vê a união que fica desse grupo, né? Hoje mesmo eu participo do meu grupo de jovens lá na Combrage, né? A gente tava conversando, porque a gente tem se encontrado todo domingo justamente pra poder falar um pouco sobre essa questão da pandemia. Então, a gente vê que é muito maior, né? Não é só o Estado, é um encontro muito maior. E agora, tanto eu, Amandinha, quanto o Vitor, a gente tá organizando aqui no Rio, né? A Congevita, que é um encontro que é da região do 12º SEU, que envolve os bairros do Andaraí, Tijuca, Maracanã, aqui na cidade do Rio. E a gente tá vendo justamente esse desafio de organizar um evento online. Não é algo fácil. Tem a questão da plataforma, tem a questão das inscrições. Eu queria até que você falasse um pouco sobre essa questão da plataforma. Como é que foi essa construção dessa plataforma? Como é que foi vocês organizarem todos esses jovens pra participarem dessas atividades da Gincana? Como é que foi isso? Então, como eu trabalho com tecnologia, então, todo evento eu já tento, de alguma forma, colocar alguma coisa, né? Um cadastro online, pelo menos, né? Então, até festa junina que eu faço aqui, eu dou um jeito de enfiar um sistema lá pra facilitar, né? Porque é a tecnologia ajudando a gente, né? A diferença da Liga das Mocidades foi aquilo que eu comentei no começo. Tá todo mundo na mesmice. Aí, como tá todo mundo online? Porque, geralmente, você criar uma coisa online pra fazer um cadastro, por exemplo, num evento, isso é o diferente. Isso é que a pessoa não tá acostumada. No caso da situação atual, você criar um sistema é você dar mais do mesmo pra pessoa, que é o que a pessoa tá cansada. A pessoa já não quer mais ter que pegar celular, computador, pra fazer mais uma inscrição, pra assistir mais uma aula. Então, o primeiro requisito era tem que ser algo diferente, tem que ser algo que chama atenção, tem que ser algo que que vai gerar curiosidade, no mínimo, na pessoa. Então, como que a gente vai motivar a pessoa a participar de um evento colocando lá mais um formulário pra ela preencher? Foi daí que vem a ideia da Paloma, que era o chatbot, né? Então, a pessoa entrar no site de um evento onde ela vai conversar e o cadastro dela vai ser feito através de uma conversa, né? Que a gente tentou fazer o mais humanizada possível, né? Mas que era um robozinho lá conversando com a pessoa, né? Então, o primeiro requisito foi esse, né? Gerar curiosidade nas pessoas, que as pessoas contassem pras outras pessoas, né? Nossa, sabe que legal? Tem um evento que vai ter, que a gente se cadastra conversando, pelo chat, não sei o quê. Então, o primeiro requisito foi esse. E depois, bolar, porque como o evento, como o site ia ser um suporte pro evento, não o evento em si, ele tinha que ter recurso básico aí pra suportar, aquilo que eu falei também, né? Ah, o pessoal enviar as provas, o pessoal responder as perguntas. Então, ele teve uma série de requisitos pra cumprir as atividades, né? Que foi o... Voltando àquela pergunta, né? De quais foram os maiores desafios, né? O maior desafio, um dos maiores desafios foi ter que adaptar esse sistema, o que a gente chama na programação, né? No TI, de improdução. Ou seja, o sistema já tava funcionando e mesmo assim ele tinha necessidade de mudanças nele em funcionamento, né? Tipo, você consertar o motor de um carro sem desligar o motor do carro, né? Então, apesar dele ter tido alguns requisitos, a gente teve algumas previsões, né? Do que seria necessário no sistema, na verdade, no último dia de evento, eu ainda tava tendo que programar, desenvolver como que ia ser feita a contabilidade das doações, feita, né? Na atividade de doação de alimentos e tudo mais, né? Então, o que seria o meu conselho no desenvolvimento de um sistema pra fazer um evento online? Seria isso, prezar sempre no dinamismo, no diferente, né? Sempre criar alguma coisa que chame a atenção, alguma coisa que saia da mesmice, né? Que no nosso caso foi o chatzinho, né? Foi tentar criar essa diversão ao mesmo tempo que a pessoa se cadastra no evento, né? Como alguém que tá fazendo estágio em TI, eu super te entendo o seu sufoco de mexer no sistema que já tá em produção. E, Vitor, e depois desse evento todo online, o que você acha que aguarda pro futuro? Você acha que vai rolar esse evento online de novo? Acha que na próxima Semana das Mocidades de São Paulo vai rolar com o comitante, a Liga das Mocidades online? Como é que você acha que vai ser? Na verdade, a Liga das Mocidades, ela tá independente da Semana das Mocidades. A equipe de Franca que fez, que faz a Semana das Mocidades, foi a que ficou responsável pelo caça ao tesouro dentro da Liga das Mocidades. E a Semana das Mocidades é um evento deles. Então, o ano que vem, eles vão fazer a Semana das Mocidades, vai continuar da forma que era, o tradicional. A Liga das Mocidades, ela é um evento independente que muito provavelmente vai acontecer novamente no ano que vem. Só que a gente ainda não sabe o formato, porque aí não vai ter mais pandemia, a gente não sabe se o formato online vai funcionar depois da pandemia. A gente acredita que sim, porque pelo feedback que a gente recebeu, muita gente tá pedindo pra ter o evento e pra que ele seja online, pra que as pessoas que não têm condição de se deslocarem até o local do evento físico, possam participar também. O pessoal gostou muito de poder participar, mesmo estando distante. Então, a gente teve feedbacks muito bons de pessoas que disseram, por exemplo, que foi a primeira vez que tiveram oportunidade de participar de um evento de uma cidade espírita, de jovens espíritas. Então, ele foi muito inclusivo nesse ponto, que é uma coisa que a Semana das Mocidades sempre tentou ser, só que a gente sempre teve essa barreira do físico. Agora, com o online, a gente conseguiu quebrar uma barreira gigantesca que é a necessidade de se deslocar. Então, muito provavelmente, numa próxima Liga das Mocidades, ele vai ser online, a gente não sabe ainda como vai ser o formato, a gente não sabe se a gente vai manter esse formato. Se a gente vai fazer ele online junto também com um presencial, porque foi muita coisa que o pessoal pediu, muito feedback, o pessoal falava, nossa, quero muito que aconteça um segundo, mas que o segundo seja presencial. Então, a gente vê que o pessoal tem essa necessidade, o pessoal gosta de se encontrar. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades para uma segunda edição do Liga das Mocidades, só que a gente ainda não sentou, a equipe ficou muito, se desgastou muito para fazer. Então, a gente falou, não, pelo menos vamos dar aí um, dois meses para a gente descansar, relaxar desse evento, para a gente sentar e começar a planejar o próximo. Então, a gente manteve o grupo, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp dos organizadores, a gente manteve esse grupo, só que o grupo está parado. O pessoal está até evitando falar sobre o evento, porque a gente está nesse período aí, de espera mesmo. Vamos esperar agora surgir as novas ideias. Mas é muito provável que ele acontecerá num formato diferente, mas que tudo que teve de bom na Liga das Mocidades, na primeira Liga das Mocidades, se mantenha para a próxima. A gente teve, assim, a gente já discutindo durante o evento, a gente já pensou em várias mudanças, né? Porque conforme a coisa vai acontecendo, a gente vai pensando, nossa, mas se a gente tivesse feito assim, teria sido muito melhor. Então, a gente já foi tendo algumas sacadas dentro do próprio evento, que a gente já notou, já estava no nosso caderninho, a gente falou, não, isso é uma coisa essencial no próximo. Então, o futuro, assim, é uma incógnita ainda, mas que a gente tem muita expectativa para o que pode acontecer. Vitor, tenho várias perguntas em torno dessa fala toda que você fez, mas uma coisa que me marcou bastante, até quando eu estava conversando pelo Instagram de vocês, é que eu vi que o evento de vocês foi super inclusivo, sabe? Tipo, nesse sentido de, tipo, não necessariamente jovens de idade, mas jovens de espírito também, né? De alma. E eu achei isso muito legal. E aí eu queria perguntar para você como vocês pensaram nisso, como vocês entraram nesse consenso? Tipo assim, porque foi muito, pelo menos para a realidade que eu vejo, assim, no Rio e tal, eu achei muito fora da caixinha, eu achei isso muito legal. Então, na verdade, a gente meio que jogou a ideia. Então, como que eu posso dizer? A gente não definiu para quem que seria o evento. O evento original é feito para a mocidade. Então, a Semana das Mocidades, ela tinha um público. Então, a gente sabia, é o pessoal que frequenta a mocidade. Quando a gente levou essa ideia para a Liga das Mocidades, a gente fez o possível, tanto que desde a descrição do que é a Liga das Mocidades, a gente sempre deixou muito claro. Inclusive, a gente, em momento nenhum, como você comentou da inclusão, a gente deixou claro lá que não é um evento para espíritas. É um evento que vai ter uma abordagem espírita, mas que ele aceita qualquer pessoa. Isso está descrito lá, no que é a Liga das Mocidades que a gente colocou. E, no final, acabou, como a nossa divulgação foi mais para espíritas, acabou vindo mais o pessoal mesmo do espiritismo. Mas até nisso a gente pensou. A única coisa que a gente definiu vai ser com a temática espírita, mas quem quiser participar, pode participar. Inclusive, as cidades, né? Para vocês terem uma ideia, o tanto que o negócio expandiu fora do nosso controle, o cadastro não ia pedir o Estado. Porque, como a gente imaginou que ia ser uma coisa só aqui, a gente falou, ah, para quê? Não vamos pedir, vamos pedir só a cidade, para ficar mais rápido, fazer o cadastro. E aí, como eu falei, a gente foi muito inspirado na realização desse evento. E aí, vamos colocar o Estado sim, porque vai que alguém de outro Estado queira participar, não se sinta incluído, porque, ah, então vamos colocar o Brasil inteiro. Vamos colocar todos os Estados como opção e tudo mais. E, por incrível que pareça, a gente teve problema de cadastro. A gente tentou fazer o cadastro fora do Brasil. Foram três pessoas que mandaram a mensagem falando que não conseguiam cadastrar porque o sistema limitava, né? Colocar o Estado que existe, colocar um CEP, alguma coisa assim. E acabou atingindo até pessoas brasileiras que moram fora. Pessoas do Brasil, que é uma coisa que a gente já pensou, nossa, no próximo, né? A gente já sabe que a gente tem que prever que podem ter pessoas fora do Brasil se cadastrando também. Em relação ao público, por exemplo, idade, a gente não tinha ideia de quem ia se cadastrar. Então, a gente não sabia se a gente ia atingir pessoas muito jovens, tipo, ah, quem vai gostar disso é a molecada. Se a gente atingir pessoas mais velhas, né? Então, mais velhas que eu digo, né? Pro padrão mocidade, né? 30, 35 anos. Ou se a gente ia pegar uma intermediária. A gente não tinha nem ideia. E a média de idade das pessoas que participaram foram 24 anos. Então, a gente teve desde jovenzinhos que participaram de 15, 14, 13 anos até pessoas de 35. Teve cadastro de gente de 60 anos, entendeu? Então, assim, muita gente... Lógico que não participou. Não, apesar que teve uma senhora de 60 anos que enviou, inclusive, atividade. Ela cumpriu uma atividade dos desafios e enviou o vídeo dela cumprindo a atividade. A gente teve pessoas com deficiência visual que participaram. Então, o site ele já tinha, né? É fácil, porque a gente já tem muita ferramenta pra lidar com a inclusão do deficiente visual dentro da web, né? Como se fosse um sistema web, então ele conseguiu participar. O pessoal engajou muito na equipe dele pra ajudar ele a participar. Inclusive, ele enviou a apresentação pro sarau. Ele teve, né? A apresentação dele exibida no sarau. Então, foi inclusiva nesse sentido também, né? A Liga das Mocidades. E, quando a gente pensou no público também, a gente sempre distinguiu os três tipos de público, né? Que é o público que gosta de atividade física, o público que gosta da parte artística, o público que gosta da parte de atividade física. Atividade física, doutrinária e artística, né? Então, a gente sempre focou. Então, cada vez que a gente lançava um post nas redes sociais ou que a gente fazia alguma divulgação, cada uma era focada em um. Então, a gente tinha divulgações que era o pessoal declamando poesia, tocando música pra atrair esse pessoal. A gente tinha umas que era a pessoa lá, eu acabei de fazer aqui minha atividade de crossfit, agora eu tô me preparando pra Liga das Mocidades. E tinha a pessoa também, né? Doutrina, eu tô aqui com meus livros, estudando, porque eu quero participar. Então, desde a divulgação, a gente sempre tentou chamar a atenção de todos os públicos. Tipo, não, a Liga das Mocidades é pra você também. Não é porque são jogos, não é porque são atividades que é só pra quem gosta de atividade física. Não, todo mundo tem espaço aqui dentro. Foi uma coisa que a gente tentou com muita força. Lógico que pelo tempo que a gente teve, a gente não conseguiu 100% fazer ele tão inclusivo, mas o tempo todo foi pensado, sim, nessa inclusão. Ô, Vitor, você tava falando que, no caso, tiveram jovens de diversas idades, né? No caso, em Franca, qual é a idade máxima de mocidade em Franca? Na verdade, não tem. Não tem? Não tem. Porque aqui, assim, a gente tem participantes de todas as idades, mesmo. Não tem nenhuma limitação. Então, por exemplo, eu tenho 37 anos e sou ativo em mocidade ainda. E tem pessoas mais velhas que eu, que também são ativas, não só na coordenação. Frequentadores mesmo da mocidade, que gostam. Não existe preconceito com quem é mais velho, sabe? É super normal aqui. Lógico que o que prevalece são os jovens, até os 18, 20 anos. É o que acaba prevalecendo, né? Mas, todo grupo que você vai de mocidade aqui, de Franca, você vai encontrar pessoas mais velhas também participando, né? E a gente fala mais velhas, mais velhas que a média, né? É estranho falar pessoas mais velhas, né? Mas é do que se esperaria, vamos dizer assim. Então, é bem, em questão de idade, é muito inclusivo as mocidades aqui em Franca. Eu perguntei isso porque o que acontece? Você sabe que, no caso, a FEB, ela limita a idade, né? Dos jovens de mocidade a 24 anos. E já há algum tempo, né? Tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, que eu também conheço os companheiros de São Paulo, a gente vem muito conversando com a FEB sobre essa modificação na faixa etária. Porque hoje nós vemos que essa questão da juventude, da mocidade, ela vai muito além dessa idade dos 24, 25 anos. Entendeu? E eu fiquei curioso sobre esse trabalho, como é que desenvolver esse trabalho das mocidades, né? Aí em Franca, com essa diversidade toda de idades. Então, na verdade, o foco, ele sempre acaba sendo para o jovem até os 20 anos mesmo. Então, por exemplo, a gente não muda a temática, a gente não muda o modelo de aula para se adaptar para essas pessoas mais velhas. A gente, o foco continua sendo o mesmo, né? Até porque eu acredito que as pessoas mais velhas que frequentam a mocidade é porque estão buscando exatamente essa energia mais jovem, exatamente essa característica. Porque os centros oferecem atividades para toda a faixa etária. E nada impede, por exemplo, de a pessoa, sei lá, uma reunião mediúnica, que vamos dizer que é uma atividade focada para pessoas mais velhas. E nada impede do jovem estar lá participando também. Só que aí o jovem vai ter que se adaptar àquela realidade. Vai ser mais disciplina, vai ser uma coisa mais metódica, né? Que é o que a gente chama de, vamos dizer, métodos para pessoas mais velhas. Então, é uma forma que a pessoa mais velha que quer participar da mocidade, ela também vai se adaptar para aquela realidade do quê? Que é uma mocidade. Encontros, a própria aula, a dinâmica da aula, tudo é focado no jovem. Aí, quem é atraído por essa energia jovem, por essa dinâmica jovem, é quem acaba participando. Então, não tem, não tem uma alteração. Porque, como essa mocidade tem pessoas mais velhas, então vamos fazer diferente. Não. A dinâmica é sempre a mesma. E é o que agrada mesmo esse pessoal, né? Eu acho que eles mesmos não gostariam, se sentiriam incomodados de ter uma mudança na dinâmica porque eles estão participando. Olha, é bacana você estar falando sobre essa questão do trabalho de inclusão, que realmente é algo que vários jovens, na faixa dos 25, 26, 27, 30, eles buscam nas mocidades espíritas, querem participar das mocidades espíritas. E, muitas vezes, eles não querem ir para o grupo de estudo. Às vezes, o trabalho com a mocidade, porque a mocidade também é um grupo de estudo, às vezes, para eles, faz parte ainda desse processo de aprendizado. Entendeu? Mas, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, eu gostaria que você deixasse a mensagem final para os nossos ouvintes aqui do Espaço Jovem. Bom, então, primeiro, eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. E, segundo, eu quero voltar àquilo que eu falei, quando eu falava do aprendizado, né? Se eu tenho que deixar uma mensagem aqui, essa mensagem é exatamente expandir tudo o que a gente acha que a gente sabe, né? E a gente procurar coisas novas, procurar alternativa nova, não ficar, não se prender a, muitas vezes, algo que a gente acha que aquilo talvez seja a nossa vida, seja o nosso modo de ver o mundo, né? Existem muito mais coisas acontecendo ao redor de nós, talvez nem muito distante, que seriam, assim, o suficiente para expandir nossa mente e a gente acaba ficando preso naquele universo, né? De vez em quando aquele grupo que a gente frequenta, grupo de pessoas ou mesmo um grupo mais geral, só que a gente acaba ficando muito limitado e de vez em quando a gente se abrir para algo diferente, que vai trazer coisas novas para nós, é o que está faltando na nossa vida, que é o que eu acho que dá a ligação eu já falei, eu estou sendo repetitivo aqui, mas eu acho que foi a grande lição que a ligação das mocidades me deu, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa, busca coisa nova, aparecer uma oportunidade que eu chamo de ponto de luz, algo está chamando vocês fora dessa caixa que a gente vive, que a gente atua, vai, porque nada melhor na nossa vida do que expandir nossa consciência, do que expandir nossa mente, do que conhecer coisa nova, do que lidar com situações novas, é o que a gente precisa para conhecer, para crescer nossa asa intelectual, para alavancar nossa asa moral, a gente precisa de experiências novas, a gente precisa de novos conhecimentos, então, essa é a mensagem que eu deixaria aqui. Vitor, a gente agradece sua participação no programa Espaço Jovem de hoje. E agora você, jovem espírita, que está na universidade e quer curtir temas à luz da doutrina espírita, vai agora a nossa dica, a área de relações externas do Sérgio, está fazendo uma pesquisa e um convite para você conhecer os Neels. O Neel é um núcleo espírita universitário, que é um espaço de discussão e integração, onde você, jovem, tem oportunidade, juntamente com outros jovens, de discutirem temas à luz da doutrina, e assim, não está longe da casa espírita. Se você já faz parte de um Neel ou quer fundar um Neel na sua casa espírita, entre em contato com a área de relações externas do Sérgio. O e-mail da área de relações externas do Sérgio é relações.externas arroba serg.org.br repetindo relações.externas arroba serg.org.br Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo programa. E não deixem de conferir no nosso Facebook e no nosso Instagram a íntegra da gravação de hoje do Espaço Jovem. Tchau, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. A Rádio Rio de Janeiro